É isso aí galera, estamos aqui na missão Altos Confrontos, hein? Vamos lá, ué, cadê? Por que eu não saio daqui? Saí, desci pro pé aí. Vamos lá, abre logo esse elevador aí. E vamos lá. Essa missão Altos Confrontos, eu sei que eu já fiz ela uma vez, mas eu não lembro exatamente sobre o que que é. Eu tenho que ir até o estacionamento. Bora. É só tem eu e esse cara aqui? Tinha quatro na missão, velho. Os caras ficam dando rigi-quit. Deixa eu ver, é só tem eu e o cara, velho. Pelo que eu me lembro essa missão não é muito simples não, hein? Eu tenho que ir nesse estacionamento aqui e eu acho que vai ter uma galera lá pra matar. Vamos ver, né? Se for o que eu tô pensando, é, exatamente o que eu tô pensando. Vai ter uma cabeçada aqui, velho. Eu já vou virar um carro pra cá. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê aquele garoto? Pronto. Já vou escudir o carro deles também. Vou pegar meu... Cadê? Minha carabina especial. Ó, já tem um carro vindo dali, ó. Aqui é um dos melhores lugares pra se proteger. Deixa eles virem, porque quando soltar eu e o outro cara... Vai ter tudo certo também, entende? Vai morrer todo mundo. Vocês querem vir por aqui? É, pode vir, filho. Pode vir. Não sei se você tá aqui do lado. Calma. Cadê? Tudo demais. Calma. Calma. Deixa eu vir pra cá, porque agora já dá mais... Já tá mais tranquilo pra vir. Nossa, esse cara tá uma mão no peito. Já tinha a cara aí, velho. Mas eu também só tenho vivo. Só tenho vivo. Pega ele aí, que vai vir uma galera aqui agora. Vamos ver. Deixa eles aparecerem aqui. Então, vindo lá. Ó, quando eu explodir um... Vem que eu tu vai ficar pertinho, hein. Tá ficando sambando ali, velho. Que viagem. Pronto, foi. Agora a gente tem que estar atrás do carro verde. Vambora, vambora. Isso, pega ele, pega ele. Ah, eu achei que eu tô chegando. Caraca, o cara já soltou o documento, já. Você é bom, hein, filho. Vamos lá, vamos lá. Já pegou? Agora vambora, vamos entregar. Eu vou indo na frente. Se aparecer alguém, eu já... Como o meu carro é mais rápido, né? Com certeza eu vou indo na frente. Eu nem vi qual era o carro do bicho. Eu só vi que era amarelo. Ó, drifting quem aqui, maluco? Tá pensando o quê? Vambora, hein. Vamos entregar essa parada. E foi tranquilo, hein, essa lição, bicho. Apesar de ter muita gente. Vocês viram lá, né? Só que se colocar num local bem protegido e um pouco mais longe. Já lançam a rocket logo pros caras saberem que você não tá brincando. E a rocha. Não tem muito mistério. O negócio é tentar não morrer. Ah, é na casa do madrazo. Na casa do madrazo, pra quem não sabe, tem dois caminhos pra ir, né? Chega... Acho que eu tinha que ter virado ali à esquerda. Era o segundo caminho. E o primeiro caminho pra um pouco mais longo é esse que tá mostrando no GPS. Dá pra ter virado aqui à esquerda também, que eu já passei. Aliás, são três caminhas, né? Mas eu vou por esse mesmo do GPS, que tá tranquilo. Aí como outro cara tá mais atrasado do que eu... Opa, valeu. Ele vai pelo outro caminho, né? Quer dizer, nem sei. Acho que ele tá seguindo por esse caminho principal também. Cara, um jeito bacana e fácil de você conseguir dinheiro, fazendo essas missões aqui. Tem uma última equipe sobrevivente, por exemplo, que você segue grana também. Poxa, tem um NPC aqui, tentando sair. Que viagem. Não vai atropelar não, filho. Já vou ficar com a arma aqui, porque se o bicho vier... Então, galera, tem umas missões, assim... Última equipe sobrevivente, que só uma missão você pode conseguir uns 50 e poucos mil. Uma missão só, quando você terminar. E se tiver grid cheio e tal. Só que demora pra caramba, são tipo 7, 8 rodadas, né? O cara chegou. E nessas missões aqui, é um pouquinho mais rápido e você consegue grana finalizando elas, né? Como essa aqui que a gente acabou de finalizar. É isso aí, galera. Tamo aqui na missão Carabina na Turbina, hein? A gente tem que... Caramba, cadê meu carro? Ah, tá ali em cima. A gente tem que tomar uma parada e entregar pro... No trailer do Trevor. Vamos lá, hein? Tá pertinho aqui, galera. Não fica muito longe, não. Já dá até pra cortar o caminho aqui, na boa. Ó, calma aí, galera. Não vai direto, não. Dá pra ir de sniper. Ó, já morreu um, hein, velho. Vocês são brincadeira, hein, bicho. Toma. Toma. E aí, vocês não morrem com um tiro só, não? Vamos tomar dois. Que tal dois? Vamos aí, deixa eu pegar meu carro. Ah, tem um mané aqui. Ele já tava morto, já. Vambora, vambora, vambora. Paradinha aqui, ó. É só... É só ficar esperto. Eu vou parar ali pra usar o carro de cover. É porque eu passei. Era pra eu ter parado aqui. Toma, toma. Toma. Cadê? Não sei que você tá aí, amigo. Pronto. Cadê? Cadê os outros? Tem um cara ali atrás, ó. Vai, vai entrar no carro, né? Chegar mais perto. Ó, apareceu mais um, hein? Ai, caramba. Não vi a pedra. Uma pedra gigante ali, eu nem vi. Opa! Não, não vai me matar fácil assim, não, mano. Beleza, leva a van. Cuidado pra não destruir a van. Leva a van e eu vou na cola. Ai, caramba. Ah, não, tu vai destruir a van, velho. Deixa eu tentar parar a queda aqui. Vai namorar o bicho. Cuidado aí. Agora que a gente já matou todo mundo, você só precisa deixar a van inteira. Esse é o teu único serviço. Caraca, os bichos estão capotando tudo aqui, velho. Tá todo mundo capotando. Vambora, vambora. Vamos guardar a retaguarda da van. Tem que entregar essa van inteira, hein? Vambora, camarada. Ai, velho, quase que eu pego o cara da moto. Tem mais um. Ai, velho, passou de novo. Outro aqui. Esses caras de moto estão aparecendo do nada, velho. Bate. Calma aí, calma aí. Pronto, pode ir, pode ir. Eram só dois. Ih, caramba. Meu carro rampou na moto dos caras, velho. De vez em quando aparecem os carros burrando, velho. Aparece nos lugares onde não era pra aparecer, saca? Vamos lá, hein? Ah, NPC, sai do meio. Vambora, quero chegar junto com a van. De preferência antes dela, né? Se der. Se não der, não tem problema. Chegar junto já tá bom. Ai, não, velho. Caraca, esse meu carro é bom, hein, bicho? Fala sério, velho. Sai do meio. Caraca, bugou de novo. É pra entregar a van no estacionamento. E aí, não. Caraca, a van tá destruída, velho. Tá destruída, mas nós entregando. Bora, Ron. Cadê a grana? Olha o Trevor aí. É isso aí, galera. Mais uma missão concluída pra vocês. Se você tá curtindo a série de GTA, se inscrevendo no canal, são vídeos novos todos os dias, inclusive de GTA, galera. Até o próximo. Valeu! E aí, tchau, 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 tchau